O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está conversando com a água? É? É? É, gudadá! Dada, gugu, gugu! O que é isso? 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 'RE O que é isso? É que a sua é a sua é a sua É 열�ita O que é isso? Viu? Dada, dada Fai, dedé